Nós temos uma dúvida em relação ao ataque ainda, a gente procurou no coletivo realizado no dia de ontem, alguma formação diferente, colocamos o Alessandro, o Fabio Júnior, iniciamos com o Caio, o próprio Nicão também, que trabalhou normalmente, um pouco abaixo em relação à condição física, então nós procuramos algumas alternativas em relação à parte defensiva, para podermos ter uma definição em relação à equipe, em relação à parte defensiva não, é uma manutenção, apenas o GDI entrando no lugar do Leandro que está suspenso, os demais são os mesmos, então em relação ao ataque, tem uma dúvida, procurar ainda no trabalho que vai ser realizado no dia de manhã, essa análise é tudo, temos aí a característica do Fabio Júnior, como o Alessandro, é um jogador mais de referência, caso jogue com dois jogadores de velocidade, o Williams, o Caio, o próprio Nicão do Williams, o próprio Thiago Alves, são jogadores mais de velocidade, então a gente está nessa dúvida aí, em relação a se a gente joga dois homens de velocidade na frente, ou coloca um homem mais centralizado, que seria o Fabio Júnior no próprio Alessandro. Bom esporte, eu tive o último jogo, assisti e jogaram com três atacantes, até por isso que a gente está procurando também uma indefinição em relação à nossa equipe, jogaram com três atacantes, a equipe marca forte, tem velocidade em termos ofensivos, um jogo difícil com os demais, uma equipe que está crescendo em posição também, é vencer o último jogo, vamos encontrar dificuldade, agora temos que pensar, mesmo no quadro de casa, de procurar não vencer, essa é a maneira que a gente tem tomado, ela tem uma postura diferente em relação aos outros jogos, nós temos outro Cleber em uma situação boa em relação à parte física, eu sempre gosto de jogar com dois meias e nós vamos começar a priorizar esses dois meias, no caso, o Cleber e o Rodriguinho, então é uma formação diferente com esses dois meias, eu acho que a equipe fica mais ofensiva, se trabalha mais a bola, e esperamos que possa acontecer isso na partida. E nós tivemos tempo para realizar o coletivo, realizamos o coletivo no dia de ontem, até para ajustar a equipe com o Cleber, que não podia jogar na Copa do Brasil, então a gente procurou ir nesse coletivo, ajustar a equipe, conseguindo realizar dois trabalhos táticos, isso é bom, para a equipe que está se arrumando, está se acertando, o coletivo, os trabalhos táticos, isso é de super importância. Obrigado. 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 Obrigado.